Bom dia meus amigos empreendedores rurais, estamos aqui hoje no manejo das aves, fazendo o trato das codornas aqui ó, fazendo um vídeo rápido do dia a dia pra vocês, nossa ração toda fica em reservatório assim ó, vamos lá, ideias e dicas pra vocês aqui ó, antes de fazer a coleta dos ovos, trate das aves tá, não faça coleta de ovos sem antes alimentar as codornas, tá, você estressa a ave e ela acaba se produzindo menos, então valorize primeiro a alimentação das suas aves, estamos aqui em processo de melhoria aqui no criatório, como sempre a melhoria contínua é importantíssima, estamos fazendo o trato das aves, trato esse que é dividido em dois momentos do dia, na parte da manhã e na parte da tarde, as codornas aqui come na média de 30 a 35 gramas de ração dia, então o consumo é nessa média pra atender as necessidades da ave, essa ração aqui mas a gente vai perguntar, tá, você faz essa ração? Não, essa ração por enquanto a gente compra pronto, tá, por enquanto, eu ainda não tenho confiabilidade em nenhum tipo de núcleo que eu tenho no mercado hoje pra gente mesmo fazer fazer essa ração, tá, eu não confio nos núcleos que hoje tem no mercado da minha região, então por isso que eu não a faço, a gente compra lá pronto, reserva aqui, entendeu? A gente tem uma loja agropecuária, então o estoque fica na loja e eu venho trazendo recorrentemente pra cá com todo um controle, ó, gastei tanto hoje, gastei tanto ontem e então tem todo acompanhamento de quantos sacos eu gosto na semana, na quinzena e no mês, tá vendo? E outra, eu adapto as aves pra comer a ração da mesma empresa durante todo o período da vida, entendeu? As codornas são o único processo que eu não fabrico nada da ração, eu não fabrico nenhuma parte da ração, eu compro desde o pintinho até ela produzir a vida adulta dela todinha, a ração é comprada, eu não fabrico ela, fabricar no caso de fazer mistura, fazer nada, eu só incremento, assim, alguma vitamina, alguma coisa do tipo, isso aqui é uma ração de pintinho que tá com a vitamina, eu tirei aqui agora porque tava sobrando um pox, tá vendo? Então, ó, a gente tem aves, começando a botar, ó, um dos primeiros ovinhos, ó, mais uma aqui, essa aqui realmente é o primeiro, ó, um dos primeiros ovos, tem a ave aqui já, que já tem mais alguns dias que estabeleceu postura, tá vendo? E tem aves que já são consolidadas na produção, aves já estão mais velhas, você pode ver, a produção aqui já tem uma homogeneidade maior no tamanho dos ovos, tá vendo? Os ovos mais homogêneos e aves que já estão mais velhas, assim, que estão finalizando, assim, possivelmente, vão ficar com ovos menores, tá? O que que nós vamos fazer hoje aqui? Caratei das codorninhas aqui, vou mostrando pra vocês, vou tirar essas codorninhas daqui, tem um caio de codorninha aqui, tem mais um caio de codorninha aqui, ó, de um dia, ó, codorninha japonesa, 300 codorninha japonesa, aqui, nesse ambiente, vamos tirar aqui, vamos tirar essas daqui e levar pra gaiola lá dentro, nossa, tem uma bagunça esse negócio aqui, isso aqui não é, mostra a realidade pra vocês, e vamos fazer o vazio sanitário desses dois pinteiros pra dividir aquele lote depois em 100, 100, 100, 100 aves em cada pinteiro daquele, tá vendo? Uma ave já consolidada, o tamanho do outro, tá vendo? Aqui a gente tem embaixo as codornas japonesas, que são aves pra produção de ovos, assim, com maior eficiência, né? Botam mais ovos, tá vendo aí? E aqui em cima a gente quer as codornas gigantesas, variando aqui dentro das pardas, brancas, canela, bouldo e machulha, flocos, e as exóticas aqui, ó, Essas daqui são brutas, essas daqui são brutas, tem aqui é diferenciado, ventilador pra elas, né? Tem que ter iluminação aqui, ó, então, de acordo com o período a gente faz a iluminação, tô tentando fornecer sempre 16 horas de luz pras aves, aqui a área toda cimentada, toda cimentada, e a gente vai fazer algumas alterações, fechar aqui, fazer uma divisão aqui, vai botar uma porta pro lado de cá, pra isolar o ambiente, tá vendo? Aqui vem cortina aqui, ó, e aqui tem as galinhas, então vai ser isolada essa área, quando você entrar daquele portão, também vai ser fechado, aqui vai ser tudo fechado ali, vai ser tirada essa caixa d'água daqui, vai ser colocada uma caixa de 500 litros ali, por fora pra abastecer todo o sistema, e aqui vai ficar só a caixa de medicação pras quadornas, ó. Olha aí, ó. Olha aí, ó. O treinador delas. Então a gente vai fazer algumas alterações, depois vai ter um outro ambiente que vai ser isolado, que é dali pro pinteiro das quadornas, onde vai ter uma área divisória aqui também, pegando aqui assim, ó, dividindo aqui nessa coluna, daqui pra cá vai ser um ambiente de reprodução, aqui tem mais espaço pra mais quatro gaiolas aqui, vai ser colocado, já tá ali, tá comprada, só não instalei ainda, então a gente vai ficar aqui com seis vezes quatro, vinte e quatro gaiolas de quadornas montadas, nessa configuração, tipo escada, tá vendo? Podendo alojar aí, podendo alojar até, seis, vinte e quatro vezes dezoito, vinte e quatro vezes dezoito dá conta. Faz a conta aí, gente. Eu esqueci conta aqui na minha mente aqui agora. Então vai acabar esse cê de quadorno aqui dentro, nesse setor de reprodução. E aqui fora é a área das galinhas. O GSB aqui, ó, da Vinci. Esse aqui não tem nome. Esse aqui é o clone. Vem porque ele acaba do pai dele, que bota, tá, filho? Quatro ovos já ali. Tem cinco galinhas. Tem cinco galinhas, acho que tem quatro ovos. Tem aqui fora da curva. E aqui é onde você torna, a gente vai vendo que as quadorninhas, lá nós vamos ver essas galinhas aqui suspensas. Tá vendo? E ali tá outras aves, São Marcos, que ela bate. Deixa eu ver quantos ovos tem aqui. Quatro caramba. Cinco ovos. Uma botou na cama, filho. Cinco ovos. Esse são nem meio dia. Cinco ovos. Aqui bota, filho. Aqui bota. Aqui uns minutinhos de balão, uns fragotinhos. Tem umas de mato. Do lado de cá tem mais alguns. Balão, sesséx. Mais alguns. E aqui tem outros já maiores. Esse já tá com acesso ao piquete. Aqui as galinhonas. Que era pra tá botando, presa, mas não tô vendo ovo nenhum até hoje. Vamos ver. Nada de ovo nesse diacho. Vão virar tudo churrasco. Tá chovendo com força aqui no nosso lugar, ó. Aqui é a baia dos Angola. E aqui é a baia dos caipirão gigantes. E aqui é a baia das galinhas. Pra produção de ovos multicoloridos. Tá vendo? Aqui, ó. Vocês viram? Aqui os fragões tem a área de acesso ao piquete. Tem um frango ali no meio. Frango balão. Deu uma informação na crista ali, que eu não faço pra mim, porque eu não gosto. Mas um frango bem... Bem... Bem posturado. Essa questão da crista aqui, se você for trabalhar com seleção, não é um dos melhores pra você aproveitar. Vai ser as demais árvores. Uma areia de medicamento. E as árvores. Então, o que que vai acontecer? Vamos fazer esse processo aqui. Essa divisão e tudo mais. Vou separar aquelas codornos ali. Tá? E a finalidade aqui é a gente ter o maior controle dessas aves. Em questão de segurança. Segurança é o seguinte. Nós vamos ter aqui essa entrada. Essa entrada vai ser coberta. Vai ser fechada. Aqui é uma área de recepção. Essa recepção vai ficar... Toda a sala de controle de água, luz, tudo vai ser controlado nessa sala de fora. Aqui vai ser um portão 100% fechado. Vou entrar nesse portão aqui. E aqui, ó... Nessa área aqui, vai ficar o triturador de ração. A bitoneira onde faz a mistura. E aqui vai ficar como se fosse uma fábrica de ração. Entendeu? Vai ter alguns tambores de reservatório de ração aqui. E aqui é fechado. Não se vê mais isso quando você entra aqui. Então, quem entrar aqui dentro, só vai ver essa área entrar na fábrica de ração. Aqui talvez vai ter também um portão de correr grande. Talvez. Estou pensando nessa hipótese. Talvez tenha. Talvez não. E pegar e acessar essa área aqui. Dessa área, a pessoa vai vir caminhando. Caminhando, caminhando, caminhando. Vai acessar essa área aqui, que também vai ser fechada. Vai ser trocado esse sistema aqui todinho. E aqui vai ser tudo fechado. Aqui vai ser fechado. E ali vai ser fechado. E aqui vai ser posto piso. Porque aqui vai ficar o incubatório. E vai ficar aquela área dos pinteiros. Para pintinho. Então, os pintinhos nascem lá dentro. Nascem lá dentro, lá. Pintinho de galinha fica lá. Pintinho de codorna fica ali. Vai ser separado. Daqui para lá é só codorna. Daqui para cá é só galinha. E essa é uma área comum de translado. Entendeu? Então, na entrada lá vai ter todo um sistema de desinfecção. Trocar bota e tudo mais. Talvez eu aumente um pouco o telhado aqui. Eu trago esse telhado um pouquinho mais para frente. Que é esse telhado galvanizado. Talvez eu trago um pouquinho mais para frente. Para ficar uma área mais fácil ali. Tipo uma varandinha. Uma varandinha aqui. Vou tirar essa gaiola daqui de galo. Vou tirar isso daqui. Talvez trazer ele até realmente nessa direção da gaiola aqui. Que aí eu faço tipo com a varanda. Que é onde você vai pegar e poder... Às vezes botar um banquinho para sentar. Para fazer alguma anotação. Mas também, principalmente para... O beral aqui ficou muito perto. O beral aqui ficou muito perto. E acaba molhando ali dentro. Molhando a porta e tudo mais. Diferentemente daqui. Aqui não molha nada. O beral aqui ficou muito bom. Entendeu? Mas lá o beral ficou curto. E talvez depois ali também a gente coloque calha em tudo. Beleza? E para uma arborização. Aqui a gente tem um pé de moringa holerífera. Feijão guandro. Que é o que a gente usa aqui. Tira aqui. E faz a festa das galinhas. Galinha deita o cabelo. Beleza? Gostou do vídeo? Quer mais como esse? Deixa o dedão no like. Se inscreve. Considere se inscrever no canal. Apoiar a gente. E se você tiver alguma dúvida. Manda nos comentários. Para você acompanhar sempre isso aí. Beleza? Meu nome é a tal inscrição. Isso é o mais justo aqui do canal. Um forte abraço. Fiquem com Deus. E tchau.